A FEVRE, Fundação Educacional de Volta Redonda, inaugurou o Centro de Observação Astronômica do Colégio Getúlio Vargas. Com o projeto FEVRE de Olho no Céu, cerca de 720 estudantes do primeiro ao terceiro ano serão estimulados a conhecer e aprender mais sobre astronomia, o que vai contribuir em muito para o conhecimento dos alunos também em outras matérias do currículo escolar. Esse é um projeto que nós denominamos FEVRE de Olho no Céu, inicialmente atendendo os alunos da Fundação com a proposta de atender a comunidade escolar e também toda a comunidade mais adiante, que é um projeto que procura trabalhar a astronomia num projeto interdisciplinar com as ciências humanas e com as ciências da natureza, é sempre em consonância com o currículo de cada ano de escolaridade dos alunos. E qual que é a importância dessa implantação para o conhecimento dos alunos na matéria? Olha, é um projeto que busca despertar no aluno o interesse pelas ciências da natureza, porque a astronomia ela consegue ser um tema transversal. Então, o que vai auxiliar no aprendizado da matemática, da física, da química, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, refletindo no aprendizado do aluno como um todo. O projeto vai girar em torno de três etapas. As oficinas, que vão promover uma iniciação científica, o programa Solarium, que vai trazer maior interatividade para o tema, e o telescópio. Para conferir a inauguração do projeto, estavam presentes alunos, membros da equipe idealizadora e representantes de outros colégios da FEB. O prefeito de Volta Redonda também compareceu na apresentação inaugural do centro. Eu vejo com muita alegria essas parcerias que a FEB vem buscando. A FEB de olho no céu. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Valeu. A gente agradece em nome dos alunos de Volta Redonda por esse projeto maravilhoso. Ficou muito bonito, muito bonito. Dá para você ver tudo aí. É mais um avanço para a nossa educação. O projeto FEB de olho no céu acontecerá toda a terça-feira nos meses de abril, maio e setembro e atenderá os alunos das escolas de Túlio Vargas, JB de Ataíde, João XXIII e Délcio Horta Delgado. Um ônibus será disponibilizado para trazer os alunos ao mirante, onde cada um terá cerca de três minutos para observar os céus. Como é que vão funcionar as sessões de observação? Serão às terças-feiras, no período de maio a setembro, que é o período que a gente tem a melhor visibilidade do céu, no período de 19 às 21 horas, sempre com grupos de 30 alunos intercalando a visita ao telescópio com as oficinas. Eu nunca tinha visto, por exemplo, aquele programa estelário. E é sempre bom ver essas coisas e a gente vai descobrindo novas coisas para a gente se habituar ao programa e à matéria. Então foi uma coisa bem importante e é uma coisa que se encaixa na escola, porque acho que a maioria nunca tinha visto essas coisas. E isso é uma coisa bem importante. Você acha que, tendo esse mirante aqui, ajuda até a aumentar o conhecimento e entendimento dos alunos em relação às ciências, por exemplo? Estimula o conhecimento dos alunos? Sim, porque várias pessoas não sabiam até que o Sol é uma estrela. Nem sabem que galáxias engolam galáxias. E não sabiam praticamente que estrelas, o peso de uma estrela equivalente a uma colher, é equivalente a 8 mil toneladas. Então não tem como levantar. E que a força da gravidade das estrelas é tão grande que atraem outros planetas, entendeu? Então é bem importante para abrir a cabeça das pessoas. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL